Fala aí galera, surgiu aí uma nova fala do Scarpa, pegaram uma fala do Scarpa naquele podcast que ele fez para o North England Forest e o clube atual dele e está gerando polêmica, vamos ver o que ele falou, ele falou a respeito do brasileirão e de andar com brasileiros ou não lá na Inglaterra, vamos ver mas é muito bom, porque você joga mais, sabe, às vezes na América do Sul, principalmente no Brasil, o jogo é tão, não é barulho, mas o ref causa um problema de tudo, claro, nós, como jogadores, temos uma responsabilidade em tudo isso, eu acho que é nossa cultura, talvez não mudaremos nada lá, mas, sim, aqui é bastante difícil. Também, me diga mais sobre quando você está treinando, como é a equipe, como você se encaixou, você diria? Sim, agora com os brasileiros, mas eu lhes disse que eu não queria sair com os brasileiros, porque eu queria aprender uma nova cultura, eu queria aumentar o meu inglês, mas... Pô, não mentiu em momento nenhum, né, pegaram aqui a questão dele falar do futebol brasileiro, tá certo, o jogo aqui para pra caramba, a galera simula pra caramba, ainda deu uma diminuída por causa do VAR, né, os caras estão mais de olho, estão mais ligeiros aí para pegar uma falta tola ou não, não mentiu, concordei com ele, e essa questão de andar com brasileiro ou não, isso é normal, cara, isso é normal, tem muito brasileiro, muito cara que vai fazer até intercâmbio lá fora e acaba nem aprendendo inglês, porque só anda com brasileiro. Quem que foi o cara que eu vi que não falava inglês? Acho que foi o Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus foi evoluir o inglês dele agora, ele estava lá há cerca de 2, 3 anos e ele já não falava o inglês bem fluido, sabe, porque ele não se esforçava em falar o inglês, ele foi ficar bom mesmo, cara, foi ficar brabo depois de uns 4, 5 anos e olha que eles convivem com a língua 24 horas por dia, então faz muito sentido aí isso que o Scarpa falou para você facilitar a sua adaptação, então eu concordo com ele nos dois pontos aí, tanto do brasileirão, ele falou que aqui para demais por causa de muita falta de idiota e lá o jogo deixa correr, e também essa questão de não ficar grudado com o brasileiro, né, cara, você já está lá fora, faz uma imersão legal mesmo na cultura, vai conhecer outros caras lá, aprendeu a língua, concordo 100% com ele, mas e aí, você viu alguma polêmica nessas duas falas do Scarpa? Para mim, ele está correto aí em tudo que falou. E deixa o like aí, né, já ia me esquecendo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí também.